E por falar em saúde, hoje mais um grupo de médicos começou a atender em pelo menos 15 cidades da nossa região. Esses profissionais são os substitutos dos cubanos no programa Mais Médicos. Em Arasatuba, que é a cidade da região com o maior número de vagas, 13 ainda não foram preenchidas. Muita, mas muita espera para os pacientes. Foi assim o primeiro dia de atendimento dos 10 médicos brasileiros que substituíram os profissionais cubanos na rede municipal de saúde de Arasatuba. Em uma das maiores unidades básicas da cidade, no bairro Moarama, a situação não foi diferente. A dona parecida está esperando por uma consulta médica há quatro meses, mas ainda não teve o problema resolvido. Ela vai ter que voltar outro dia. A indivinação deles, porque esse posto foi uma bagunça, gente. Ele sempre foi bagunçado, agora ficou pior. A equipe do SBT Interior esteve na UBS para acompanhar o primeiro dia de atendimento dos novos profissionais. O que se viu foi o caos na saúde pública. Uma mulher desmaiou no meio do corredor da unidade de saúde. E segundo os pacientes, os problemas são uma rotina por aqui. Não tem previsão de atendimento. Informaram-me que tem um médico apenas atendendo e os demais até agora não sabem quando é que vai começar. Então, nós estamos nesse posto de saúde já há algum tempo. Estamos tendo problemas de excesso de pessoas e pouco atendimento efetivo. Cinco médicos cubanos deixaram atendimento na UBS do Moarama. Duas novas médicas deveriam assumir hoje, mas só uma foi trabalhar. A outra profissional decidiu trocar de posto de trabalho. Para os pacientes, mais incerteza e demora. Talvez no início demore um pouquinho mesmo, mas aos poucos vai agilizando. Está trabalhando o mais rápido possível para solucionar isso já, mas é por essa questão dessa transição, desse período de transição. Depois da saída dos profissionais cubanos, 13 médicos ainda não assumiram as vagas deixadas na rede básica de Arasatuba. De acordo com a Secretaria de Saúde, as contratações devem ocorrer até o próximo dia 14 de dezembro. Enquanto isso, a população não perde a esperança de que os atendimentos melhorem. A Samanta é uma delas. Grávida do segundo filho, ela faz o acompanhamento na rede básica de saúde. A gente tem muita dificuldade de conseguir um médico para atender a gente, principalmente quem tem criança pequena. A gente não consegue, para a gente ter o atendimento, às vezes a gente tem que ir lá no pronto-socorro. Tanto é que o meu outro filho, eu tive bastante dificuldade para ter acompanhamento pediátrico durante o primeiro ano, que eu tinha que ter todo mês, não conseguia por falta de médico também. Então, acho que vai ser muito bom. A Prefeitura disse que a UBS do bairro Moarama conta com sete equipes de saúde da família. Sendo assim, o tempo de espera tende a ser reduzido. Informou ainda que acredita que com a adesão de novos médicos ao programa, o problema de tempo de espera será sanado em breve.